Nós fomos acionados por pessoas que havia um homem que havia atentado contra o outro em uma residência e havia evadido do local. De imediato a polícia militar deslocou o local, encontrou a vítima ali com uma lesão na face, que de acordo com ela foi cometida através de um material de foice, e o suspeito havia evadido e estaria próximo ali ainda da residência. A guarnição fez ondas, localizou o suspeito, deteu, a vítima foi encaminhada ao pronto atendimento e o suspeito ali foi entregue à polícia judiciária civil. E durante essa condução o suspeito chegou a mencionar para a polícia o que teria motivado essa tentativa, como que foi? A princípio seria um atrito livre verbal por conta de uma dívida que tinham entre eles nessa discussão e uma das partes ali, utilizando essa foice, acertou a face da vítima. Importante destacar que qualquer coisa que vier a acontecer no nosso município a população pode estar em contato com a polícia militar. Exatamente, nós estamos disponíveis 24 horas através do nosso telefone funcional, que é o 99710038, de preferência fazer ligações via chamada normal, porque às vezes o sinal WhatsApp, a gente está fora de acesso de internet, então fica um pouco mais complicado. A gente às vezes visualiza mensagens e chamadas depois de um certo tempo, aí chamadas normais é mais fácil para nós atendermos. A gente às vezes visualiza mensagens e chamadas para nós atendermos.